Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra, falar um pouco sobre o deserto, um pouco sobre ser cheio do Espírito e um pouco sobre a murmuração. Mateus 4.1 vai dizer, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4.1 vai dizer, e Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então nós vemos que o Senhor Jesus, depois que volta do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Satanás. Nós vemos também que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. Em 40 dias, o Senhor Jesus de João foi tentado pelo diabo e Jesus é cheio do Espírito Santo e vence o diabo pelo poder da palavra. O deserto é um lugar para nós entrarmos cheio do Espírito Santo. O deserto é um lugar onde Deus cumpre o que te prometeu, Ele cumpre as suas promessas. O deserto é a escola para o cliente, onde nós vemos o Senhor suprindo o teu povo, enviando maná, enviando a nuvem e a coluna de fogo. O deserto é a escola do crente. O problema é que nós, muitas vezes, estamos indo para o deserto pela nossa própria escolha. Estamos colhendo aquilo que plantamos e questionamos e culpamos a Deus. Lamentação 3.39 vai dizer, do que se queixa o homem? Qual é a queixa do homem? Se não, das suas próprias concupiscências, dos seus próprios pecados. Então, muitas vezes, entramos no deserto pelas nossas próprias escolhas e culpamos a Deus. Porque entendemos que Deus tem poder para nos tirar do deserto, para nos tirar da situação que nós estamos. E nós vemos que, muitas vezes, parece que Deus não está se movendo. Deus não está se importando conosco. E nós culpamos, questionamos. Nós deixamos, muitas vezes, de crer em Deus. Porque, nos nossos olhos, Deus deveria se mover, trabalhar em torno de mim, para que eu não passasse necessidade, prova, não passasse por adversidade. Então, nós vemos e achamos que Deus, ele é mau, ou Deus, ele é injusto. Porque ele poderia muito bem intervir em todos os momentos de dificuldade. E o mundo giraria em torno de mim. Parece um doido falando, né? Mas é isso que nós pensamos, muitas vezes. Paulo escreve a Timóteo, falando que, nos últimos dias, Timóteo teria dificuldade. E, na nossa geração, existe muita dificuldade. Porque o homem, o ser humano, está se tornando pessoas difíceis. Difícil, está se tornando amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos. E não suporta mais a verdade, não suporta mais a santa autêntica. A palavra de Deus, quando é confrontada, ela traz goceira ao ouvido. E, por não quererem confronto, por não quererem mudança, por não quererem ouvir a verdade de Deus, eles trocam a verdade de Deus. Há muito um ano, falsos doutores, falsos negros, que ensinam fábulas, que falam segundo a concupiscência. Desviando os seus ouvidos da verdade e voltando para fábulas, historinhas e contos. O conselho de Paulo, para Timóteo, para mim e para você é, seja sóbrio, seja sóbrio, seja sóbrio. Lembra do que você viste em Paulo, lembra do que você viste em Jesus. Lembra do que as aflições que sofreu, que tem passado. Lembra, lembra disso, lembra disso, lembra que vai valer a pena. Se Deus se movesse só em torno do nosso bico, só em torno das nossas vontades, como o gênio da lâmpada, só para satisfazer o nosso ego, como ficaria o restante do mundo? Como se tornaria o restante da humanidade? Tudo sairia do controle, tudo sairia do propósito. Nós vemos isso quando vemos a lua em diversas fases. começa a trazer mudança no mar, no rio, às maréres, às vezes em mudações, por causa de uma mudança na lua. Imagine Deus mudando o curso inteiro do mundo por minha e por sua casa. Já pensou, irmão? Parece doido, fala. E muitas vezes é o que eu e você temos na nossa mente, e culpamos a Deus como alguém injusto, alguém mau. Mas é hora, irmão, de nós acordarmos. É hora de sermos sóbrios, como Paulo disse. É hora, irmão, de vigiarmos. É hora de buscarmos o Senhor. É tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo e aguardar a promessa de Deus. Não é tempo de murmuração, é tempo de buscar a Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada e não temos nada. Que venhamos se apegar a Deus, que venhamos buscar a Deus. Que venhamos deixar essas questões doidas, essas esperanças, expectativas doidas que criamos na nossa mente. E venhamos nos firmar nas promessas de Deus, no plano de Deus, na vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E que essa vontade boa, agradável e perfeita venha se cumprir sobre a minha e a sua vida. Pai do Senhor, que Deus abençoe.